A bola do Tardelli, Alex, bom toque no meio, para o Nilmar, ficou cara a cara, olha o gol do Inter, Nilmar, goooooool, é do Internacional, Nilmar, numa jogada sensacional do Alex, Alex, deixou o Nilmar na cara do Bruno, Nilmar marca, um para o Inter, festa da torcida colorada no Maracanã, zero para o Flamengo, mais uma vez o gol de Nilmar, Júnior. Que bola que meteu o Alex, aproveitando principalmente a velocidade do Nilmar e a sua movimentação, ele fingiu que veio buscar essa bola aqui para o Tardelli e fugiu nas costas do Ronaldo Angelinho e o Alex de pezinho direito, que não é o bom, o bom é uma canhota, deixou ele na cara do gol. Juana Cobrança, ele faz o cruzamento para a entrada da pequena área, Fabio Luciano, olha o gol, goooooool, é do Flamengo, Marcinho, Marcinho empata o jogo, Flamengo, Fabio Luciano cabeceou, sensacional a defesa do Renan, mas ninguém marcou o Marcinho, Marcinho empata o jogo para o Flamengo, um Flamengo, um Inter. Esse é Toró, Christian, Diego Tardelli, passou pelo Indy, botou na frente, olha o gol do Flamengo, Tardelli driblou, Renan Souza, goooooool, É do Flamengo, Souza vira o jogo, Diego Tardelli entrou na grande área, driblou, o goleiro Renan foi derrubado, Souza com o gol vazio, fez o segundo, vibra Caio Júnior, virada do Flamengo, Ficou no mano a mano com o Indy, o Tardelli botou na frente, passou, sofreu o pênalti, Souza com o gol vazio, terminando com o incômodo jejum. Dois para o Flamengo, um para o Internacional, Júnior. O Flamengo jogou em 10 minutos, o que não jogou em 45, está conseguindo pressionar o Inter de todas as maneiras, o empenho dos jogadores, tem sempre dois jogadores brigando pela bola, os próprios homens da frente, o Souza veio aqui brigar por essa bola, quando o Inter perdeu para sair da jogada rápido, quer dizer, a mexida do Caio deu uma arrumada.